E fui me desenvolvendo como investidor em outras coisas, em noves, criptomoedas. E no final das contas, muitas vezes a estratégia, o comportamento é o mesmo. De você se comportar, não se empolgar, saber devagar, ter as informações. Ao mesmo tempo que você tem que ter as informações, você tem que tomar uma atitude, você tem que agir. Porque se você não agir, as oportunidades elas passam. Isso aconteceu com criptomoedas esse ano, quando foi ali em março que o Bitcoin caiu para 5 mil dólares. Eu falei ostensivamente no meu Instagram, não recomendando, mas falando que para quem buscava um ponto de entrada, nunca existiu um ponto melhor, depois bateu 40 mil dólares, então era um bom ponto de entrada. Mas mesmo, por exemplo, sabendo que era um bom ponto de entrada, eu aloco o quê do meu patrimônio? 2%, 5%, eu não vou muito além. Porque se eu tiver errado, eu quebro. E é óbvio que em algum momento eu vou errar. Então se eu tiver essa carteira diversificada, eu teoricamente nunca vou quebrar. Porque até uma coisa engraçada que eu falo para todo mundo, é que quando aconteceu a crise, que a bolsa caiu ali, pô, a minha carteira estava caindo 30% num determinado momento na bolsa, eu olhava para a minha carteira de imóveis e falava, pô, eu amo vocês, a melhor coisa é ter imóveis, olha a segurança, é por isso que eu sempre vou ter imóveis e tal. No mês seguinte, que a carteira estava subindo 60% da mínima, eu falava, pô, essa merda de imóvel aqui, se eu não tivesse isso, tivesse tudo na bolsa. Pô, eu estava agora bem pacacete e tal. E é isso, é você conviver com essas alocações, respeitando que cada ativo da sua carteira tem um comportamento. Fundos imobiliários, não adianta você ficar cutucando com varinha, com chicote, se mexe, anda, porra, faz alguma coisa. Ele não vai fazer nada, o fundo imobiliário fica ali parado, mal e porcamente sobe um pouquinho, desce um pouquinho, mas é uma caixa registradora, todo mês você dá aquele cleaning, cai 0,5, pronto. Se você fizer o negócio direitinho, não é nenhuma recomendação, estou até com a minha camisa, não é uma recomendação, mas quem não está aqui vendo, ainda porque é só de voz, mas fundo imobiliário tem um comportamento, ele te dá um dinheiro, ações, mais volatilidade, criptomoedas, vai te assustar, você vai se cagar todo, mas quando sobe 300%, 400%, imóveis, cara, é outro tipo de ativo. E assim, você vai aprendendo como investidor e você não necessariamente precisa investir, você pode só aprender. Eu não quero investir em lote, por exemplo, mas aprende isso, pode te ajudar no teu trabalho, pode, sei lá, você tem 40 anos de vida, um dia você pode usar isso. Então, essa questão da diversidade de ativos é muito bacana e hoje em dia, porra, é ridículo aprender, né? Hoje em dia você tem um podcast de vocês, tem outros podcasts, tem canais do YouTube, tem informação, só não aprende a investir quem não quer e é tudo de graça. Óbvio que tem curso, eu tenho curso, tem mais gente que tem curso, mas, porra, tem tudo de graça. O cara hoje, como chegar na lua, você joga no YouTube, tem vídeo explicando, montar um foguete ali, combustão. Então, só não aprende quem não quer, né? Eu acho que...